VAMO OLÍMPIA! O Brasil é olímpia hoje! Podem ficar à vontade. Everton cabeça erguida, marcação do Gomes, Ayrton Lucas bateu de longe! Caraca! Soltou uma bomba, o Espírona esparrou, espalmou pela linha de fundo. Quem disse que ele não vai ao ataque? Quem disse que ele não pode ser perigoso? Ó que paulado, ó. Esse cara da narração tá um pouco empolgado demais, hein? Olha aqui, nem começa. Flamengo vai tentar na reta final do primeiro tempo, Gerson, pé esquerdo, ele bate, espalmou! Essa ideia de ficar cercando o Flamengo! Fica pra chamada segunda bola, bateu o Fernandes, subida do Ortiz, ele tocou... MEU DEUS! No travessão, desviou o Gonçalves! Tô achando que dá pra acreditar! Davi Luiz ameaçou o chute, acho que pensou no chute. Preferiu a bola rolada, capicou o cruzamento feito, Bruno Henrique! NELO! NELO! Eu me odeio! Gabigol precisou de pouco espaço! Inspiração, inspiração de sobra pra meter o cruzamento na cabeça do Bruno! Essa dupla! Que subiu no segundo, no terceiro andar! Na sutileza, deu uma beliscada na bola! E finalmente quebrou o ferrônio do Olímpia! Bruno Henrique neles! Gabigol e Bruno Henrique! Cadê o Pedro pra criar uma crise? Eles se conhecem! Cardoso já vai o Olímpia pro ataque, Silva bateu pra dentro da pequena área! Vai, vai! Tá valendo! Este é Fernandes, procura ângulo! Tá marcado a sobra do Ortiz! Tá difícil, hein! Ela desviada no meio do caminho, vai pra fora e toma pressão dos jogadores do Olímpia pedindo pênalti! Pênalti! Pega no braço do Davi Luiz, mas tá junto ao corpo! Ele demonstra que não quer jogar bola com o braço! Ó, vai dar nada! Tá grudado, tá com as mãos cruzadas atrás do seu corpo, a bola toca no braço e vai pra escanteio! É o Varmengo, né, cara? Vamos acompanhar, ó, no braço direito! Pra mim é bola na mão, escanteio! Por que que a gente ainda tenta secar? Emerton Ribeiro, Davi Luiz, escorou de cabeça, espínola! Olha isso! Arrancada do Rascaeta, limpou pro Benrique e bateu pra fora! Mais um jogo e mais uma vitória do Mengão! Só o porco pode nos salvar! Calma aí que eu também posso! Ah, sai daqui! Ô Fluminense! Que isso, galera? Eu posso parar o Flamengo! Eu posso parar o Flamengo! Andre mais... Eu posso estar morrendo pro... memo! eu posso ter o Flamengo! Eu sou.